Olá pessoal, tudo bem? Nós somos da loja Breeze Store, só fazendo aqui mais um vídeo demonstrativo desse produto que chegou pra nós aqui, que seria o Papai Noel Tira Toca, né? Ou Tira Gorro, né? Tem das duas formas. É um produto aí já voltado pra sazonalidade de Natal, né? Todo mundo aí tá muito ansioso pra poder comemorar em família, né? Depois de um tempo aí sem poder reunir a família devido ao Covid. Então nós vamos fazer aqui a demonstração desse produto pra vocês, tá bom? Ele tem 23 centímetros de altura sem a toca, né? Sem a toca na cabeça. E 26 quando a toca tá em cima da cabeça. De largura ele tem 9 centímetros e de profundidade tem 7 centímetros. E ele pesa 350 gramas já com a caixa, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui ele funcionando, ó. Que o Papai Noel tira, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá bom? Porque o Papai Noel tira, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui ele funcionando, ó. E a gente vai dar para o Brasil que é 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 o Brasil. Pronto, tá vendo? Aí eu deixei tocar a musiquinha aí de forma integral justamente pra você conseguir acompanhar todas as características, né? E aí mostrando um pouco mais de detalhes aqui pra você, ele tem esse saquinho aqui com uns presentes aqui, ó dando um charme a mais deixa eu virar um pouquinho aqui, ó tá vendo? Ele tá lindo o ano passado fez um enorme sucesso, a gente tá dando continuidade nele, ó, mostrar aqui na parte das costas ele funciona com três pilhas AA, tá bom? Lembrando que a pilha não acompanha, você tem que comprar por fora, tá bom? E aí qualquer outra dúvida que você tiver nós estamos à disposição a loja Brisa História agradece a sua atenção e aguardamos a sua compra, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau!